A pomada Nuclehead, como nós adotamos aqui na barbearia Mostag, pela qualidade dela, versatilidade, pelo aroma dela, é uma pomada de fácil aplicação no cabelo. Então, falando sobre a versatilidade dela, você pode usar no cabelo desconectado, tanto no cabelo pompador ou no razzle party, que a finalização dela vai ficar muito legal para o cliente. E também, adquirindo essa pomada, ele pode ter o mesmo efeito em casa que ele tem na barbearia. É um pote da pomada Nuclehead, você pode tê-lo durante 5 meses, usando a quantidade certa. Sai muito fácil do cabelo, porque você não passa uma quantidade exagerada. Tchau! Tchau!